Oi, tudo bem? Como vai você? Bom, o Felipe Aracruz deixou um comentário aqui nos vídeos perguntando como é que eu vivencio a minha espiritualidade e pedindo para eu gravar um vídeo sobre isso. Se você tem uma outra pergunta, por favor, pode deixar aqui nos comentários também e enfim, estou aceitando sugestões sobre temas. Felipe e meu querido, minha querida que me escuta, eu tenho certeza que eu vou gravar esse vídeo e aí daqui a, sei lá, um mês ou dois meses eu vou falar, ai, mas eu esqueci disso. E vou ter, vai ser o sério, assim. Mas vamos lá, vou pelas coisas que eu considero, enfim, talvez mais fortes para mim neste momento. Bom, primeiro lugar, eu acho que é a minha relação com os oráculos mesmo. Eu não tenho dúvida de que a parte mais sábia de mim mesma pode falar comigo através do tarô e que está disposta a me aconselhar. E essa parte mais sábia de mim mesma é a parte que está em contato com o divino. Sim, eu acredito em Deus. E eu acredito em Deus porque o mundo fica mais confortável para mim enquanto eu acredito em Deus. Eu já fui ateia e eu passei a acreditar em Deus a partir de uma decisão racional, de tipo, poxa, esse negócio fica mais legal se eu acredito em um Deus e acredito em um Deus que goste de mim. Então, a partir disso, foi que, enfim, eu comecei a acreditar. Para além disso, eu tomo ayahuasca há nove anos, desde 2009, com uma frequência, enfim, né, bastante relevante para mim. Já passei por diversos lugares e eu acho que um enteógeno é um presente da natureza, né? Imagina você juntar um cipó e uma folha e isso dá uma bebida mágica que te faz ver Deus, né? É assim que eu acredito que, enfim, é a forma que eu mais gosto de ver Deus. Então, é por isso que há nove anos eu tenho essa prática. Uma prática que não é junto a uma religião. Eu não pertenço ao Santo Daime, embora respeite e ame muito essa doutrina, mas, enfim, tomo em, enfim, de um jeito um pouco mais livre, né? Claro, com uma prática espiritual e, claro, em grupos fixos, né? Mas, mais livre do que numa religião, ao meu ver, né? Claro que você pode ser livre o quanto você quiser numa religião, dependendo de como você encara isso. Então, essa aí é a minha fonte. É daí que eu bebo, de verdade. Semanalmente, também, eu frequento um terreiro de candomblé e é uma linha que segue o candomblé verde. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu não vou falar, eu não vou me aprofundar nisso porque, realmente, é... Nossa, eu sei tão pouco, mas, basicamente, conversa com as mesmas forças espirituais que o candomblé sempre conversou, mas não envolve sangue. Não precisa matar, sacrificar animais pra isso, né? Então, de novo, todo respeito a quem segue uma linha de candomblé tradicional, mas, comigo, é isso aí que... Uma das fontes que eu bebo. Pra além disso, eu tô o tempo inteiro me relacionando com os bichos, as plantas, os cristais, e, escutando, né, percebendo a vida de um jeito simbólico. Esse, pra mim, é, também, aí, uma fonte de inspirações de como viver a minha vida religiosa, sei lá, minha vida espiritual. E, de resto, é tentar ser legal, né? Tentar ser legal, não tem jeito. Eu sei que nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente dá conta disso como gostaria, mas, assim, é, não esquecer que o outro é parte de você e que o que você faz pro outro, você tá fazendo pra você mesmo, você tá fazendo pro seu universo, você tá fazendo pra sua vida, né? O que você faz com a outra pessoa, você tá fazendo pra sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, é... A vida te trata como você trata a sua mãe. Eu acho que com a mãe, mais do que com qualquer outra pessoa, né? Mas eu acho que isso valeria também para todas as outras pessoas. A vida espelha o que você oferece às outras pessoas e o que você oferece a você mesmo, a você mesmo, de um modo geral. Tá bom? Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu gostaria de citar. Eu acho que as mais importantes são essas linhas. Ah, e claro, a bruxaria, né? Então, olhar pra natureza, olhar pros ciclos, olhar pros ciclos do meu corpo, olhar pra lua, né? O que que tá passando astrologicamente no momento, em qual estação nós estamos, em qual festival nós estamos, é tempo de quê junto à natureza. E me afinar com esses ciclos também, é... Faz toda a diferença, toda a diferença, né? É... É como botar um óculos e falar... Ah, agora eu enxergo porque tá acontecendo esse movimento na minha vida. Nós somos seres da natureza, então a gente segue a natureza também. Ah, o que mais? Eu estudei Tata Healing e esse é um recurso que de vez em quando eu uso também, né? Que é uma técnica e... Vou falar de um jeito muito simplificado, mas de ir até as suas crenças e descobrir quais delas é que estão te sabotando e tirar isso e botar uma outra coisa no lugar. Então, também tem esse recurso. É... É isso. Certo? Tenho uma amizade bem boa com Deus. Com Deus, com a deusa, né? Quando eu digo com Deus, não penso num gênero. É... Foi uma amizade construída racionalmente, embora eu tenha passado a infância inteira frequentando curandeiros. Então, tipo, as minhas primeiras memórias são disso e tenho certeza que essa galera tem uma forte influência agora em espiritualidade. Esse é um tema tão importante na minha vida. Mas esse lugar aí de Deus, eu não gosto de uma mediação de uma religião. Eu acho que é eu e ele e é isso aí. Ok? Bom, tem gente que critica esse tipo de postura que eu tenho e que a maior parte das pessoas que eu conheço tem de, tipo, pegar um pouquinho de cada religião, um pouquinho de cada prática e fazer aí a sua mistura, né? Ficar com a parte que eu tenho e ficar com a parte que te interessa de cada uma. Mas honestamente, na minha visão, isso é que faz você ter uma fé que é mais autêntica a sua. Ok? Né? Só na minha visão, só pra mim que isso funciona. Ah, isso é uma outra coisa, né? Eu gosto de descobrir como é que as coisas funcionam para mim e não de um modo geral, né? Então, por isso, acho que dificilmente seguiria um mestre ou alguma coisa, né? Alguma religião que de algum modo quisesse oferecer uma visão padronizada de como se deve honrar a espiritualidade. Ok? Ai, me abri aqui, hein? Olha, Covid de confidência. Desculpa, Felipe, você tá querendo um negócio mais sério e eu aqui, né, abri no meu diário. Não sei. Mas se você tiver outras perguntas, pode colar aqui nos comentários do vídeo. E tô aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece também de dar o seu joinha ou também de dar o seu não gostei. Pode dar o não gostei também. Tá bom? Tchau, tchau.